Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui no terraço da Gaming House da Team Liquid, empresa de esportes com atletas profissionais de esportes que surgiu na Holanda. Essa é uma Gaming House nova que nós fizemos uma visita aqui como imprensa para os principais estabelecimentos dela. Entrevistamos o Rafael que é o diretor-geral da Team Liquid, entrevistamos também o representante da Alienware. Estamos fazendo algumas tomadas de vídeo e essa reportagem vai ser publicada no Drops de Jogos. Vocês verão aí detalhes sobre o lançamento dessa Gaming House e o que isso implica no mercado de esportes brasileiro. Gente, fiquem atentos para vocês continuarem acompanhando várias novidades aqui no canal do Drops do YouTube e em todas as redes sociais. Até mais, tchau tchau!